Vamos começar pessoal, essa é a nova integrante do canal, vai ser uma série de vídeos sobre ela no canal Vai ter vídeo sobre o Passat Alemão 1993, modelo 94 E vamos falar hoje sobre a Fiorino galera, Passat Alemão vai ficar com o próximo vídeo Eu imagino que esse carro aqui interessa muito vocês, que é um utilitário né É um carro que se você tiver desempregado você ganha dinheiro com ela, é uma fêmea, é uma reprodutora de dinheiro Então eu vou mostrar pra vocês tá, esse carro é 1.6, argentininha motorzinho Sevel 1.6 tá Carburador TLTZ, um carro super econômico galera, super econômico Bem espertinha na pista, leve, show de bola tá Eu vou fazer uma filmagem dela pra vocês verem aqui Assim, por ser um carro de trabalho pessoal, não sei se tá dando pra observar no vídeo Que ela tá um carro bem conservado de pintura Por ser um carro de trabalho A preta, a fiorino preta, pra você que é mais velho no canal A fiorino preta que a gente tinha, ela tava bem feinha, bem feinha em todos os aspectos Tanto de pintura quanto de funelaria, a preta tava muito judiada Essa já não galera, essa tá com a pintura nova Apesar de ter alguns detalhes, mas ela tá com a pintura zera Ela foi pintada de porta fechada, com certeza E aqui a caçamba, que é o principal, né Uma das partes principais que estraga dessas caminhonetes É a caçamba É, pode ver que tem uma madeira ali que eu tava ali já levando umas bagunças Já faz um mês que ela tá trabalhando sem parar Percebemos que o vidro ali não é vasculante Ele é um vidro inteiriço, tá Dá pra pôr um vasculante aqui como a nossa preta que a gente tinha Em breve faremos isso Assoalho da caçamba galera, perfeito Perfeito, assoalhinho zeradinho Tá Quando eu falo zerado, pessoal, é pela proposta do carro, tá Ó Isso aqui tava entupido os dois galera Não saia água daqui, empossava tudo aqui Tirei o duto, desentupi, agora a água tá indo embora Não vai apodrecer aqui É, qual que é a diferença desse carro Pra preta que a gente tinha Esse carro continua sendo fecho de mola Só que pelo ano dela Ela é um fecho de mola igual do Fete Uno É um arco só Que pega os dois eixos, né É um arco que faz assim Um eixo aqui e um eixo aqui A outra Fiorino não Ela tinha um arco pra cada roda Então O amortecedor dela sai a pontinha aqui, ó Como vocês podem ver Ó Né Então Eu vou filmar aí embaixo pra vocês verem ela aqui Ó Como ela é Né Ela é um arquinho só Com É Que é Bandejinha, né Traseira Igual do Fete Uno na traseira Então galera Tá muito inteira De lataria Ela tá bem alinhada Ó Se você ver os vincos Os fechamentos de porta dela Tá perfeito É O que tá desalinhado é esse paralama Mas esse paralama aqui É só questão de Reapertar Jogar ele um pouquinho pra trás E reapertar Não foi batida Não foi nada Eu vou mostrar pra vocês Né Eu vou mostrar A interna dela pra vocês Ó Lembrando Essa parte dela aqui Não tem as madeirinhas Galera Nem aqui Nem lá E nem dentro da caçamba Isso vai ser projeto pro canal A gente vai colocar as madeirinhas Invernizar Invernizar as madeirinhas Tudinho aqui Igual a gente fez na preta Você que não viu Os vídeos da caminhonete preta Eu te convido aí No começo do canal Você vai ver que a gente tinha Uma caminhonete idêntica a essa Só que era Um pouquinho mais longa É um pouquinho moderna também Uns dois anos mais nova Um pouquinho mais longa Que essa daqui Que a gente colocou As madeiras Tudo invernizadinha Aqui ó Ficou perfeito Vou filmar a interna pra vocês Ó Aqui tá a interna dela Fala a verdade galera Eu não fiz nada Nesse carro ainda De limpeza De estética Nada Eu só coloquei O que precisava Lembrando Eu peguei ela galera Parado Ela estava quebrada Isso mesmo Ela chegou Pra mim aqui De guincho Eu fui buscar ela De guincho galera Então Eu tô um mês com ela Exatamente Ela ficou Ela foi pro mecânico Ela ficou uns dias parada No estacionamento aqui Depois ela foi arrastada Pro mecânico E a gente identificou O que ela tinha de grave Tá Já já eu falo pra vocês O que ela tinha Tá Vamos falar da interna Os bancos Mosca branca Dos olhos azuis Pegar Pegar um banco De uno De fiorino Nesse estado aqui É uma sorte Né Só que nem tudo São flores Eles tá Os dois estão faltando As travas As presilhas Eles estão soltos Aqui embaixo Ó Não tem trava Galera Tá tudo solto Os bancos Tô andando com ele Bambu Né Suja Aqui terra É capinha Aqui Tem muita terra O painelzinho Tá até inteiro Só também tá sujo Tá É O volante Eu não aguentei É Tava Essa Eu tive que passar Uma fita isolante aqui Tava tudo Craquelado Pra dar uma melhorada Pra poder andar É A porta galera Ela não veio Com esse apoio de braço Eu tive que comprar No mercado livre Um apoio de braço Esse carro é vidro elétrico Original E eu consegui encontrar Esse apoio de braço No mercado livre Já veio até com os botões Do vidro elétrico Das duas portas Né Coloquei Ela veio lisinha Essa porta aqui Sem Sem nada Aí eu acabei colocando Foi o que eu fiz De estética Vamos dizer assim E de necessidade Evidentemente E coloquei Essa fita isolante Nesse Nesse Volante dela Né Fita isolante Pra me segurar Tava encraquelado Tava uma bosta O que mais galera Vamos lá O que mais Agora vamos falar Da mecânica O que que aconteceu Nesse carro Vou lá abrir o cabo O motor Pra vocês Verem O que que aconteceu Nela Pessoal Vou falar sobre o motor Pra vocês Num cenário Diferente Tá É Ontem Mostrei a parte interna Pra vocês Mas acabou chegando Um cliente Bem na hora Que eu ia filmar O motor E Resolvi Hoje Vim Onde está O Passat Alemão Galera Passat Alemão Olha que Joia Vou mostrar pra vocês Vamos ver se no vídeo Vai dar tempo Se não vai ficar muito Cansativo Né Mas vamos Ao que interessa Falar da Fiorino Primeiramente Vamos continuar O review Da Fiorino Aqui Então galera Vamos falar Sobre o motor É Motor Sevel Né Motorzinho 1.6 Carburador TLDZ Lembrando Esse carburador Aqui Não sei se eu falei Pra vocês Esse carburador Aqui É zero Galera Ele foi pago R$770 Nesse carburador Pra vocês Terem uma ideia O carburador É zero Zero E Já peguei assim Né Porque O que acontece O ex-dono Falou pra mim Que o carro Estava com problema De ignição Eu me deparei Com o distribuidor Solto Quando eu fui buscar Esse carro Carburador novo Sem a parte Do filtro Aqui Veio sem Essa parte Do filtro Isso aqui Eu comprei Também Depois Inclusive Ela tá até Meio deformada Aqui Deve ser Por conta De caloria Vou estudar Se o capu Não tá pegando Nela É Repara aqui Que tá Meio deformadinho Né Galera Ó Trincou aqui Será que O capu Não tá pegando Vamos verificar Isso aqui Né Não Não era pra pegar É Não era pra pegar Será que Aquela alma Tá pegando Enfim Então pessoal Veio sem Esse Esse canote Aqui Certo Carburador novinho Aí O que acontece Eu não sabia O que realmente Tinha acontecido Aqui Eu achei Que era um problema No distribuidor Né Lá Eu já Descartei Porque o carburador É a zero E O que aconteceu Pessoal Trouxe ele embora No mesmo dia Inclusive O carro chegou Até a noite De guincho Na minha região E Passou uns 15 dias Aí Mais ou menos Uns 12 dias Guardada Eu chamei o mecânico Pra fazer uma avaliação Do que tinha acontecido Primeiramente O mecânico Identificou Os cabos de vela Todos fora de ordem Distribuidor Não era o do carro Era outro distribuidor Nada a ver Com o do modelo Do carro Tanto é que A gente conseguiu Funcionar ao contrário Né E A notícia ruim Veio pra mim O que aconteceu Pessoal O cabeçote Estava com a junta Queimada Esse cabeçote Estava misturando Água no óleo O óleo O óleo Que dava a impressão Que estava novo O óleo estava Cheio de água Estava um café Com leite E o mecânico Me deu essa má notícia Falou pra mim Ó Vamos tirar esse cabeçote Vamos mandar pra retífica E vamos trocar junta Que aí já A gente resolve Esse motor O motorzinho está bom Funcionou Na minha frente Só que veio aquela Lavareda de água Com óleo misturado Na hora que a gente Abriu a tampa Inclusive o reservatório Eu até tinha visto O reservatório Na casa do ex-dono Vazio Estava bem baixinho de água Mas achei que era normal Não tinha resquise de óleo Aí pessoal O que acontece Encostamos no mecânico Encostei no mecânico Ao tirar o cabeçote Identificamos Que o cabeçote Não aguentava mais retífica Era a última Passada que deram nele Então eu tive que correr atrás De um cabeçote Pra fiorir Enfim Consegui um cabeçote usado Vamos dizer assim Em ótimo estado Porque ainda tem muita Muita retífica Pra dar ainda E colocamos aqui Lembrando Eu não mandei Da passe Tá Eu peguei o motor Completo Usado Tirei o cabeçote Comprei junta nova Limpamos aí Escaríamos tudo E colocamos o cabeçote usado Depois eu explico pra vocês O porquê que eu fiz isso Colocamos o cabeçote aí Galera Desde então Foi trocado Corrêa dentada Aproveitando a mão de obra Tensor Corrêa dentada Óleo Filtro Jogo de velas novos E o distribuidor Também aproveitei Do outro motor Esse distribuidor aqui Ó É do outro motor Original daqui Certo Sensor de temperatura Também foi colocado novo Só não foi trocado Os cabos de vela Que eles estavam Aparentemente bons E o motorzinho O motorzinho do distribuidor Aquele cachimbo Também foi trocado E comprei esse filtro Pra pôr em cima do carburador Pra não entrar sujeira Podem ver aqui Que eu rodei uns dias com ele Ó Até entrou uma sujeirinha aqui Dá pra ver que tem Umas sujeirinhas aqui Mas foi porque eu rodei uns dias Sem o Sem esse filtrão aqui Então vou pôr aqui de novo Inclusive ó Ele tá trincando aqui Esse aqui é um É o falha do material mesmo Galera Não tem por que ele tá desse jeito Acho que é a temperatura Então pessoal Ela veio sem o estepe Eu arrumei um estepe pra ela Eu tinha na borracharia Uma roda E coloquei um pneuzinho aqui Usadinho Só pra não ficar sem estepe Os pneus dianteiros dela Vieram Vieram zerados Os da dianteira Né Ó Zeradinho os pneus da dianteira Os dois Inclusive Já verifiquei Esse carro não tá comendo pneu Tudo indica É Pneu traseiro Eu acabei colocando Usadinho também Pra aguentar as pontas Né Que o Caso de ferreiro Espeito é de É de pau Então Não dá pra gente ficar Colocando pneu aí Toda hora Zero né E aqui É a caixa de roda dela Galera Olha como tá íntegra Essa caixa de roda Pra você ter uma ideia Até essa Isso aqui ó Que é original Essa borracha Tá nos dois lados Originais Colocadas aqui Tem outra aqui também Nessa direção Ó Que também ó Essa borracha aqui Também tá original Dos dois lados Então Eu achei um carro Muito íntegro Estruturalmente Galera Muito íntegro Estruturalmente Por ser um carro Por ser um carro De trabalho Por ser um carro De serviço Então Ela tá andando aí Faz um mês Perfeitamente Agilidosa no trânsito Pessoal Que tem preconceito Referente a esse motor Tira da cabeça Galera É um motorzinho Oito válvulas Simples de mexer Correia dentada Simples de trocar Um motor Excelente Sem BO Sem problema Tá Fica tranquilo Você que tá Afim de pegar Ou uma Fiorino Ou um Um prêmio argentino Com esse motor Fica tranquilo Tá Lembrando que esse aqui É carburado Tá Carburador TLTZ Top Então pessoal Vamos lá Voltando as Conversas aí É Que mais Falei sobre o motor Pra vocês Foi resolvido Gastei um pouquinho Evidentemente Mas Compensou Pelo valor Que nós pagamos No carro Depois eu conto Pra vocês Por quanto eu Arrematei Essa joinha É Ó É Olha o que temos Guardado Na carroceria Galera Já vou contar A história Dessas rodas E pra onde Ela vai Já vou contar Aí ó Fui buscar Ontem mesmo Assim que eu fiz A primeira parte Do vídeo Pra vocês Fechei o trampo E fui buscar Essas rodas aqui Vou contar Daqui a pouco Bom Vamos mostrar Esse lado Pra vocês Acho que eu já Mostrei alguma coisa Ontem Essa maçaneta Ela não está abrindo Então pessoal É Parte de dentro Eu mostrei pra vocês Agora há pouco Né No vídeo É Tá aqui Volantinho Precisa ser trocado Fez uma Garibada Pra permanecer Com ele Falei A parte de carpete Eu não fiz nada Ainda Não limpei Não aspirei Não fiz nada Só coloquei Esse apoio de braço Com os botões Dos vidros elétricos Ah Outra coisa galera Essa pestana Aqui ó É a pingadeira Que chama né Coloquei também Zeradinha Uma coisa Muito barata Que Entra uma água Danada Dentro do carro Se não tiver O que acontece Vamos Como eu falei Vamos colocar As madeirinhas aqui Vou mostrar agora Pra vocês A parte traseira Desse carro Tá Como ele está Pessoal A parte traseira Da Fiorino Ó Ela veio com engate Inclusive Engatinho bem simples Tá É Vou dar uma mexida Nele ainda Que eu não vi Está reforçado Se não está É Tampa original Tá Placa é desse lado Pelo ano do carro É desse lado mesmo Não é no centro Esse para-choque Talvez seja um pouco Da moderna Porque os Os dois As duas luzes Estão naquela direção O certo é jogar pra cá Mas tudo bem Está com para-choque A tampa O que me surpreendeu Nesse carro galera A tampa Meu Deus Fiorino com tampa zera É raridade A não ser você Se tem Fiorino Está me assistindo Você pega uma Fiorino Com a tampa Sem ter massa É raridade Dá uma olhada Olha que tampa zera Meu Não tem massa Nessa tampa Claro Não está Um abraço tempo Mas Acho uma Fiorino Com a tampa zerada Um carro de trabalho Que não é um carro De coleção Com a tampa Nesse estado aqui Sem ter massa Claro Sempre vai ter uma amassadinha Aqui Só que isso aqui Você rebate E deixa ela lisa De novo E aí eu já ponho A madeirinha aqui Como eu falei pra vocês Fácil de rebater Fácil de levantar Agora eu vou abrir Pra vocês verem Dá uma olhada Na tranca Ganhei uma chave de fenda Veio com uma tranca Aqui especial Deixa eu abrir Aí Dá uma olhada Olha Olha a integridade Da tampa galera Aqui ó Os frisos A que a gente tinha No canal Nos primeiros vídeos Você que não viu Vai lá Eu fiz de fibra Isso aqui Ela estava podre A tampa Ela estava dividida em duas Pra você ter uma ideia Tem uma junção Aqui embaixo Ela estava toda podre Aqui galera Essa não Ela está em perfeito estado Vou botar umas correntes Aqui Pra aguentar peso Claro que acaba Danificando Essa parte aqui Isso aqui é só arranhado Tá Mas eu posso dar Uma rebatida Pra cá Pra ela alinhar Certinho E depois madeirar Ela aqui Perfeito E aqui Tá as rodas Que eu já vou explicar O porquê dessas rodas Aí tá A polianinha Aqui tá Torta Porque Tá com os encaixes Quebrados Natural E tá desse jeito Aqui pessoal A nossa Nossa integrante Do canal aí Santo Antoninho Dela aqui De carregar as coisas Tá em perfeito estado Também Inclusive eu já levei Algumas coisas Apoiadas aqui Sossegado Ah O que não tá funcionando No momento galera Velocímetro E RPM Não está funcionando Outra coisa Que eu tô Abismado É O painel tá descalibrado Eu não sei Em relação a temperatura Eu não sei Se é Mal contato Ou um terra aí fora Mas Ele tá descalibrado Tá Ele tá mostrando Muito mais alta temperatura Do que realmente é Porque eu troquei o sensor Como vocês viram O sensor é zero Só que ele tá descalibrado E aí A gente vai desmontar Esse painel Ver o que aconteceu Com o cabo Pra ver se É necessário a troca E vocês vão ver Isso aqui no canal RPM Não sei se tem a ver Com isso aqui Talvez resolva lá E resolva aqui Veremos pra galera Veremos o que Vamos fazer aí Nos próximos vídeos É O forro de teto Tá meio Fofão aqui ó Vamos ter que mexer Veio com esse Isso aqui Talvez era o original Mas já tá sem o relógio Já tá sem tudo Essa luzinha também aqui Ela não funciona Por enquanto E é isso pessoal Carrinho É esse aqui Vamos fazer uma limpeza E nesse vídeo É só apresentar aqui A nova integrante do canal Pra vocês aí Você que tem fiorino Se inscreve no canal Que vocês vão ver Dicas importantes aí Sobre esse carro aqui É o apoio pra perua combi É uma chips Que tá trabalhando Né E O passatão alemão Aqui Aqui fora Né Passatão alemão Que vocês vão ver Um vídeo dele Vídeos dele Em breve Tá bom Tá bom Vamos fazer um review Desse carro Olha lá dentro Ele se transformou Ele era blazer Ele era blazer Então ele veio Em troco da blazer Era um carro Que era meu Em 2018 Voltou a ser meu Novamente Beleza pessoal Pessoal Aquele abraço Você que Gostou do vídeo Se inscreve Te convido a se inscrever Dá um joinha aí Deixa nos comentários Alguma dúvida Se você tem relação A esse carro Que o que eu puder Solucionar De dúvidas Estarei solucionando Tá bom Estarei aí Orientando vocês aí Obrigado Quem me assistiu até aqui O vídeo foi um pouquinho longo Mas espero que tenham Gostado aí Do conteúdo Falou pessoal Aquele abraço E um feliz 2023 Pra vocês aí